Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Saint-Honoré, para indicar o caminho dos céus e da terra, protege-me. Neste momento, deixo o mundo dos cinco sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Oceano de infinita sabedoria de Deus. 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 Oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinito amor de Deus. Oceano de infinito amor de Deus Oceano de infinito amor de Deus Oceano de infinito amor de Deus Oceano de infinita vida 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 de Deus Oceano de infinita provisão 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 de Deus Oceano de infinita alegria 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 de Deus Oceano de infinita harmonia 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 de Deus Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande pelo céu, permeia o universo E ao avistar todos os seres vivos Aspira a remover os seus sofrimentos Abrandar as suas angústias Dar o conforto e conceder a felicidade Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande pelo céu, permeia o universo E ao avistar todos os seres vivos Aspira a remover os seus sofrimentos Abrandar as suas angústias Dar o conforto e conceder a felicidade Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande pelo céu, permeia o universo E ao avistar todos os seres vivos Aspira a remover os seus sofrimentos As quatro mentes imensuráveis de Buda Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande pelo céu, permeia o universo E ao avistar todos os seres vivos Aspira a remover os seus sofrimentos Abrandar as suas angústias Dado conforto e concedida alegria Muito obrigado, muito obrigado Os sofrimentos de todos os seres vivos Foram removidos Abrandar as suas angústias Dado conforto e concedida alegria Muito obrigado, muito obrigado Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado conforto e concedida alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Os sofrimentos de todos os seres vivos foram removidos, abrandadas as suas angústias, dado conforto e concedida alegria. Muito obrigado, muito obrigado. Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande ainda mais pelo céu Permeia o universo E ao avistar todas as vidas e minerais da terra Aspira a remover os seus sofrimentos Dá conforto, proteger a diversidade E conceder a alegria Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande ainda mais pelo céu Permeia o universo E ao avistar todas as vidas e minerais da terra Aspira a remover os seus sofrimentos Dá conforto, proteger a diversidade E conceder a alegria Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande ainda mais pelo céu Permeia o universo E ao avistar todas as vidas e minerais da terra Aspira a remover os seus sofrimentos Dá conforto, proteger a diversidade E conceder a alegria Minha mente está una com o infinito amor de Deus As quatro mentes imensuráveis de Buda E se expande ainda mais pelo céu Permeia o universo E ao avistar todas as vidas e minerais da terra Aspira a remover os seus sofrimentos Dá conforto, proteger a diversidade E conceder a alegria Os sofrimentos de todas as vidas da terra Já foram removidos O conforto proporcionado A diversidade protegida E alegria concedida Muito obrigado, muito obrigado Os sofrimentos de todas as vidas da terra E alegria concedida Muito obrigado, muito obrigado Os sofrimentos de todas as vidas da Terra já foram removidos, o conforto proporcionado, a diversidade protegida e a alegria concedida. Muito obrigado, muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é, no mundo da imagem verdadeira. Deus muito obrigado. Oração pela paz mundial. E o céu flui para o céu flui para o céu flui para o meu interior e em mim resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, preenchendo o coração de todas as pessoas, preenchendo o coração de todas as pessoas. E o céu flui para o céu flui para o céu flui para o céu, preenchendo o coração de Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto